Galerinha aqui quem fala é o Brito e hoje vamos falar de um combate que é o urso negro vs urso pardo. Atenção esse canal não influência rinhas de animais ou qualquer tipo de maltrato aos animais caraí, agora sem muita enrolação bora lá. O cenário é o seguinte, um urso grizzly encontraria um veado à beira da morte, então o urso mataria o veado, mas o urso negro 100% pistola surgiria e enfrentaria o urso pela carcaça quem será o vencedor. Provavelmente a maioria já sabe. Analisando força bruta, o urso grizzly é mais de 100 kg, mais pesado e também possui vantagem em tamanho, o que basicamente já lhe dá o ponto, porém devemos mencionar a força do urso negro que já foi capaz de mover pedras extremamente grandes o que demonstra que ele tem grande força bruta. Analisando resistência, por serem ursídeos, ambos possuem uma pele resistente e uma grossa camada de gordura, porém o urso pardo por ser maior e mais pesado provavelmente contara com uma camada de gordura mais grossa, ou seja, ele possuiria uma maior proteção para seus órgãos internos. Analisando estamina, ambos possuem bastante estamina, um urso pardo já foi relatado a perseguir um cavalo por uma tarde inteira. Apesar de ter ficado exausto no processo, um urso negro já correu numa grande velocidade por 3 km sem parar, sendo assim é difícil determinar quem leva esse ponto. Analisando garras, o urso pardo possui garras mais longas, enquanto o urso negro possui garras, aparentemente, mais cortantes. Eu considerado que teríamos um empate nesse item, pois enquanto um pode causar ferimentos mais profundos o outro pode causar ferimentos com mais facilidade. Analisando força de mordida, o urso pardo possui um índice maior de força de mordida, por isso simplesmente não tenho o que falar. Analisando dentição, esse é outro item que simplesmente não tenho o que falar, o urso pardo possui dentes maiores. Agora indo para a conclusão geral do combate, acho que ficou bem nítido. Quem tem a vantagem nesse combate, o urso grizzly é mais forte, mais resistente, tem uma melhor dentição e uma mordida mais forte. Em técnica de combate provavelmente ambos estão equiparados, em técnica de finalização provavelmente o urso pardo teria vantagem por ser o melhor predador, já que ele mata presas maiores, em agilidade, provavelmente o urso negro teria vantagem por poder subir em árvores mais rapidamente, porém de o resto é só empate ou ponto pro urso grizzly. O urso negro até poderia vencer caso desse um golpe com bastante força com as garras no olho do urso grizzly, mas em um combate muito provavelmente o urso pardo venceria por sua vantagem na maioria dos itens. Por isso eu diria que o urso grizzly ganharia 95 lutas de 100 contra o urso negro. Sei que o resultado desse vídeo era óbvio, ele só foi feito para movimentar o canal, mas fiquem ligados que futuramente teremos um combate envolvendo a ave mais perigosa do mundo e outro envolvendo a foca leopardo.